Eu sei que algumas pessoas estão tentando te ridicularizar nos teus sonhos, nos teus planos e nos teus projetos, porém Deus manda falar pra você, ei, que quanto mais tentarem impedir você de avançar, de prosseguir, mais o Senhor vai te levantar neste lugar, ninguém consegue esconder quem Deus quer revelar, tentaram isso contigo de todas as formas, tentaram fechar portas, puxar tapete, manchar o teu nome e olha só onde você está. E Deus manda dizer que o que você tem vivido aí nesse lugar não é nem um terço de tudo aquilo que ele por estes dias ainda vai operar, Deus fala assim pra você, muito mais longe ele vai te soprar, suporta, ei, a zombaria por vezes até aqueles que querem te levar ao ridículo, suporta, Deus fala pra você nesta hora, hoje eles tentam te ridicularizar, amanhã eles tentam te imitar, suporta que Deus vai te honrar. Ah, recebe.